Fala, gente, tudo bem? O vereador Léo Rocha, o gigante aqui, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do meu lado, minha motorista hoje, minha esposa, amada. Olha, acabamos de exercer o nosso direito de cidadão e fomos votar naqueles que estarão nos representando como conselheiros tutelares para defender a integridade física e moral da criança e do adolescente, não é verdade? Com certeza. E algo que eu tenho para dizer para você. Não quer dizer que não é obrigatório, que você não deve fazer o seu papel como cidadão. Ainda dá tempo, até cinco horas. Olha, e muitas crianças vêm tendo os seus direitos violados. Mas para que seja cumprido a lei, precisamos escolher pessoas que realmente defendam e abracem esta causa. Tá bom? E amem a criança e o adolescente. Com certeza. Até segunda tarde. Vamos unir forças e escolher aqueles que estarão fazendo o seu papel de forma efetiva. E você, que já votou, convide seu vizinho, seu amigo, alguém para poder votar naquele que vai representar as crianças e adolescentes no ano que vem. Tá bom? Tamo junto. Vamos lá. Tchau.